A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 2019, cheio de dúvidas pra gente, pra nós aqui que moramos na Rondônia, troca de governador, cheio de secretários novos, gente que a gente pouco conhece. E lá em cima, Jair Bolsonaro, um homem que a gente pouco conhece, cheio de ministro que a gente pouco conhece também. Enfim, tem muita coisa aí que vai girar. O que que vai acontecer? Bem, imagino eu que vai acontecer muita coisa pra qual a gente está preparado e outras pra que nem tanto. A campanha eleitoral foi daquelas da gente imaginar que vai mudar o mundo todo. Mas o mundo gira a cada 24 horas em torno do seu eixo. Tô falando do mundo não, da terra. Gira a cada 24 horas em torno do seu eixo. E cada dia é um dia diferente. Graças a Deus que existe a noite e o meu programa pra gente ficar aqui separando um dia do outro. Mas os dias são todos assim. Cheio de novidades, cheio de possibilidades. E eu desejo que a gente continue avançando. Não tem coisa melhor do que a gente acreditar que esse amanhã que vem vai ser melhor. Eu tô começando a falar isso aqui porque eu vou me dedicar a um tema que é recorrente aqui no meu programa. Educação. E eu trago um exemplo de vida aqui hoje daqueles pra ensinar a um cara da minha idade, ensinar a uma pessoa da sua idade, mas principalmente motivar jovens. Eu vou falar de Raabe Leandre de Souza, uma garota que podia ter tudo diferente na vida. Mas pela força da mãe que acreditou que só se vence na vida pela educação, ela encarou tudo e todos. Foi a Portugal, inclusive, que está aqui hoje pra me contar a sua história. É uma história muito bonita. história de superação, história de sucesso, história de quem acredita. E a vida é pra isso mesmo, é pra gente acreditar nela, nas suas possibilidades. Muito boa noite, Rondônia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. É muito bom, depois de ter passado esse Natal, a gente chegar aqui ainda com a ressaca natalina pra conversar com vocês. e dizer que Feliz Natal, já acabou. Feliz Ano Novo está chegando e a gente vai continuar. Vamos lá? Muito boa noite, Raabe. Que prazer ver você aqui. Aliás, eu já te conhecia de nome e de vista, porque você é aluna de um... Foi aluna de um querido amigo, o professor Rafael Pichuac e de uma professora, é a... Xênia. Doutora Xênia. A doutora Xênia. E nós nos conhecemos. E é muito legal a gente poder estar trocando essa conversa aqui hoje. Sim, claro. A primeira coisa que eu quero lhe perguntar é o seguinte, você é uma menina que tem cara de 16, mas já fez 20. Quer dizer, é uma moça. Já está preparada pra encarar o mundo. Mas você, na verdade, começou a ficar preparada pra encarar o mundo no dia que sua mãe disse assim, é por aqui. E você foi. Exatamente. Conta essa história aí pra gente. Então, é... Eu sou de origem humilde, né? Sou de origem periférica da cidade. E acredito que um dos diferenciais que me fez chegar até aqui foi que minha mãe sempre acreditou na educação, né? Eu vou contar uma história. Eu vou falar de sua mãe aqui muito rapidamente. É... Apenas pra que você entenda em casa, quando ela diz assim, eu sou de origem humilde e periférica. Eu sei o que é isso. Eu passei por isso. Tem muito tempo, mas... É... É incrível, a gente não esquece. O pai dela é um... Um profissional da área de... De eletricidade. Ele faz ligações, enfim. Eletricista. A mãe é empregada doméstica. Mas é o seguinte. Os dois nem sequer vivem juntos. Não. Mas os dois sempre acreditaram que pra você o melhor era isso. Sim. Sim, sempre. E se não pode viver junto, foca em alguma coisa que tem em comum, que é filho, né? E vamos educar esses meninos. Exatamente. É... Como eu... O nome é sua mãe? Minha mãe se chama Elza. Dona Elza, meus parabéns. Um beijo grande pra senhora. E seu pai? É... José. José? Você é um carpinteiro. Do bom. Então, como eu havia falado, um dos diferenciais que fez eu chegar até aqui foi realmente a educação, né? E entrar numa rede que me proporcionou oportunidades fez toda a diferença, né? Porque, assim, eu fico imaginando, né? Eu sempre fui uma pessoa esforçada, sempre estudei bastante. Só que se não tivesse havido oportunidades, se não tivesse havido, por exemplo, bolsas de iniciação científica ou então uma boa educação, de nada valeria a meritocracia, né? Então, eu entrei no IFRO, no Instituto Federal de Rondônia, com 14 anos de idade. O que é isso? Exatamente. Já fazem seis anos que eu estou lá dentro e eu vejo... Você é um rato. É... A gente brinca que as pessoas que continuam no IFRO é quase um patrimônio de lá. É verdade. É quase um móvel de lá. Porque é muito tempo. Tem plaquinha, né? Pra que identificação. 14 anos. Exatamente. Você entrou pra fazer o quê? O segundo grau? Eu entrei pra fazer o ensino médio, que lá é integrado a um curso técnico. Muito interessante isso. Nós estamos falando aqui de escolas de formação profissional. É isso. Escola técnica. Antiga escola técnica, hoje os institutos federais de educação. Sim. Você foi da primeira leva, então? Eu fui da terceira leva. É. Isso. Fui a terceira turma de informática. E de lá, a gente... Quando eu entrei lá, a gente já sente impacto. Porque eu vim de rede estadual, né? Vocês estão em que colégio? Eu estudei no José Altino, né? Tipo, apesar de ser uma ótima escola, é uma das melhores estaduais aqui da cidade. Quando eu entrei no IFRA, eu senti o impacto. É muito diferente, né? É muito diferente. É assim, são professores extremamente qualificados. E eles não poupam os alunos. Ah, porque são frágeis ou porque têm baixo conhecimento. Não. Eles tratam todos do mesmo nível. Então, quando a gente chega, estudar, estudar e acabou até mesmo a vida social, né? Então, assim, no ensino médio mesmo, a gente passava a madrugada sem dormir, fazendo tarefa, estudando. Porque é muito diferente você entrar em um lugar que exige mais de você. Raabe, a semana passada eu comecei aqui com uma secretária de educação. E ela me falava dessa dificuldade. Nessa conversa que a gente tem aqui, eu falava com ela da dificuldade que deve ser para um aluno do primeiro período, dos ciclos básicos, enfrentar o segundo momento, que é o ciclo médio. Porque nesse ciclo médio, já começa ali, oitava e nona séries, você já muda alguma coisa. Você já tem uma mudança. Não é muito grande, mas você continua dentro da escola. Então, muda o ensino, muda alguma coisa, mas está ali. Agora, quando vai lá para o outro lado, primeiro, são vários professores de uma matéria só e tal. A adaptação da tia, do pró, do tio, esse negócio todo acabou. Então, naquela hora, vamos ver o que vai dar. E esse impacto que você está falando aí, eu estou imaginando o tamanho que deve ser isso. Sim. Não é fácil. Sim, não. Mas só que a gente, não é só o aluno de escola pública que sente isso. Eu já tive vários colegas que vieram de uma das melhores escolas privadas de Porto Velho e chegam lá e pedem arrego, como dizem. Então, assim, você tem que ser bem dedicado. Eu não estou puxando sardinha para o IFRO, mas, assim, os alunos do IFRO, a gente vê que eles têm um diferencial. Eu percebo isso. E a diferença também de quem faz o ensino médio no IFRO, quando ele entra no curso superior, em outra instituição, é bem diferente, porque ele já tem toda uma carga. Ele, desde o primeiro ano, a gente faz trabalhos nas normas da BNT. Então, você chega no terceiro ano e você sabe todas de cor, né? Então, para a gente que pena lá na frente, né? Essa coisa de falar, de escrever, de ler, de ter que fazer isso, porque senão você fica para trás, né? Então, assim, é um diferencial que eu acredito que não deve ficar só na rede dos institutos federais, mas que seja atingido nas redes estaduais, municipais de ensino também. Muito legal. Você tem menino lá que você diz assim, bom, esse aqui eu estou vendo. Lá dentro, todo mundo é igual, mas na hora que você está vendo na sala de aula, até comportamento, você percebe. Isso aqui é de um nível diferente do meu, mas na hora do ensino, na hora da aprendizagem, todo mundo do mesmo tamanho, todo mundo igual. E olha lá, quem puder mais, chora menos. Sim. Eu vou lhe pedir um minutinho, vou falar de rondoquímica, vou falar de Viana de Sofás. Eu estou recebendo aqui uma garota que está me ensinando e muito, a Raabe Leandro de Souza. Eu espero que ensine a vocês também. Superação, sucesso, acreditar. É tudo isso aí envolvido nessa lição de hoje. Lição para depois do Natal. Vamos lá. Dica especial chegando agora na tela da RedeTV. Olha, para você que gosta de manter aí a sua casa com aquele brilho especial de limpeza, também a sua empresa, seu estabelecimento comercial, você que tem comércio, que precisa aí de uma limpeza pesada, mais específica, precisa de produtos específicos, o lugar certo é aqui, Rondoquímica, onde você encontra todos eles. E olha, aqui tem fabricação própria e preço especial, qualidade garantida e para melhorar tem promoção. Quer ver só? Todos os produtos que são fabricados aqui estão com 25% de desconto. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Desinfetante 5 litros, que era R$ 17,75, só R$ 6,30. E o de 2 litros, que era 8, por apenas R$ 3,10. Está barato, né? Tem também desconto em produtos como rodos, vassouras, baldes. Esses têm 10% de desconto, mas corre, porque é só enquanto durar o estoque e acaba rapidinho. Rondoquímica espera você aqui na Amazonas, logo depois da Mamoré. Não perde tempo, não. Vem pra cá. Eu tenho uma super dica pra você que está querendo fazer um sofá, uma poltrona, uma cadeira especial, sob medida, pra combinar com a decoração aí da sua casa, da sua empresa. Você precisa conhecer a Viane Sofás e Poltronas. Dá só uma olhada em tudo que você pode fazer por aqui. Olha, poltronas personalizadas, também sofás que cabem direitinho aí na sua sala, na sua empresa. Aqui eles fazem reformas também, viu? Estofamentos de cadeiras aí da sua mesa de jantar, também poltronas. Olha, várias estampas, tecidos e materiais pra você usar por aqui. O melhor é que você pode parcelar em até 10 vezes nos cartões. Gostou? Solicite um orçamento sem compromisso por WhatsApp no número 992959337. Ou ligue no 992557513. O endereço é bem fácil. É aqui na Rua Catalão, número 4128. Entre Amazonas e Raimundo Cantuário, não tem erro. Viane Sofás e Poltronas, espera você. Quando eu recebia lá na outra emissora em que eu trabalhava, eu recebia os meninos do IFRO e eu sempre recebia, porque quando tinha espaço maior, a gente fazia umas espécies de aulas mostrando lá os conhecimentos, principalmente nessa área de informática. A gente tocava rock e os meninos perguntavam se você gosta mesmo. Eu sou vivo pra isso, não tem outra coisa que eu faça. Não ouço outra coisa na vida. E era muito legal. E eu estou esperando que eu devo ganhar um outro estúdio esse ano aqui. É muito provável. Então, a gente vai ter oportunidade também de trazer academia pra dentro de casa. Que é o que eu estou fazendo hoje, mas numa forma muito limitada. Porque eu trago só uma acadêmica. Se bem que eu trago uma acadêmica pesquisadora, já trago assim a mulher formada aqui pra gente conversar. E lá eu levava alunos de diversas formas. Você pesquisa em que área? Então, eu comecei na área científica, a professora Xenia me inseriu praticamente nessa área. Empurrou. Vai lá que você se vira. Se vira que você vai. No terceiro ano do ensino médio, a gente recebeu o convite pra começar a participar de um projeto de pesquisa. Que é voltado na área de humanas. Então, eu comecei realmente pesquisando na área de humanas. Não foi na minha área de tecnologia. E de lá, não parou mais. Saia de um, entrava em outro. E a gente começou a escrever artigos, a publicar capítulos de livros. Difícil isso, né? É porque você tem que ter uma metodologia científica, né? Mas assim, pra quem está começando agora, eu acho que é o ideal. Porque a ciência faz muita diferença na nossa vida. Toda, toda. Exatamente. E eu comecei na área de humanas, né? Até que chegou um ponto que nós, a professora comentou, né? Que ela tinha alunos com necessidades especiais, né? Que são os nossos alunos com paralisia cerebral. E ela deu a ideia, né? Da gente começar um projeto que pudesse envolver esses alunos, né? Porque apesar das dificuldades motoras, né? E até às vezes de acompanhar o conteúdo, foi uma alternativa pra que eles continuassem no curso, não evadissem, né? Pelas dificuldades. E essa... O projeto que foi desenvolver em Portugal é tipo uma ramificação de todo o escopo, né? A gente vai falar de meninas na ciência. É esse aqui. Eu tenho umas fotos aí. E enquanto eu vou passando essas fotos, você vai contando pra mim como é que foi essa história bonita. Conto sim. Vamos lá. Ô, Ricardo, pode preparar aí e vai soltando cada foto aí. É bem devagarzinho, tá? Então, esse aí é o painel da meninas na ciência na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Já era a segunda fase. Infelizmente, eu não pude ir porque eu estava em Portugal. Mas a nossa pró-reitora de pesquisa de lá... Olha que coisa chata. Internacional dessa idade, vai! Esses foram protótipos elaborados por 41 meninas de todo o Brasil. O MEC selecionou as melhores de todo o Brasil pra desenvolver produtos que auxiliassem no ensino médio, nas disciplinas de Química, Biologia, Matemática e Física. Isso aí é uma sala no próprio Rio? Não, isso aí é em Brasília. Isso foi em Brasília, no centro de convenções, onde dividiram as garotas nessas determinadas disciplinas em que elas deveriam desenvolver algo que ajudassem esses alunos em sala de aula. Eu fiquei na turma da Química e nós desenvolvemos uma Quimibox, que eram produtos fabricados por materiais recicláveis que ajudavam na separação de misturas, que é uma matéria de Química. Então, o professor levava essa caixa pra sala de aula e lá ele poderia ensinar os tipos de separação de mistura e quem quisesse também poderia pegar o manual de instrução e fazer em casa com esses materiais de baixo custo. Esses aí são alguns dos nossos protótipos que nós desenvolvemos. Isso aí é uma latinha que a gente furava embaixo e fazia a peneiração das coisas. Aí desenvolvemos outras coisas como centrífugas. Isso aí é um funil pra colocar algumas misturas, né? Certo. Esse aí é o nosso centrífugo que nós desenvolvemos. Já é um modelo mais otimizado do que da primeira. Que barato! E a gente colocava a mistura dentro desses tubinhos e ligava o botão e ele começava a girar e separava as coisas. Na verdade, você tá usando ali... Volta aí essa foto, por favor, Ricardo. Você tá usando o princípio da balança junto com a... Isso. Era um motorzinho ali em cima e ele só girava, né? E engraçado que essa coisinha da física, né? Que é girar, realmente fazia o que a gente queria, que era separar misturas, né? Então, assim, no ensino médio, em várias escolas, não possuem laboratório de química. Interessante isso, né? Sim. Como o IFRO é importante, como essas escolas são importantes. Eu me lembro que eu passei a vida inteira dentro da escola e eu só fui entender uma coisinha de química no dia que o professor chegou lá e tava mal-humorado e ele misturou enxofre com limalha de ferro. Deu sulfato ferruzo. É um mau cheiro horrível. Parecia que alguém tinha dado três puns dentro da sala. Negócio de doido. Aí eu comecei a entender, eu disse, é por aqui que a coisa vai. Mas foi o único experimento que eu fiz na época de ginásio. E aí vocês estão fazendo isso aí, assim, pelo Brasil. Exatamente. Vamos voltar lá pra essas fotos. Então, a ideia é justamente essa. É levar esses materiais pra lugares onde não há laboratório, onde não há recurso financeiro pra instalar um laboratório de química, por exemplo, né? Então, muitos alunos, às vezes, ficam refém de apenas coisas escritas. Do que tá escrito, né? Ou pelo que o professor fala, ou só pelo que ouvem, né? E fazer com que eles realmente façam ciência, se sintam dentro do que eles aprendem todos os dias, é um diferencial. E isso é totalmente importante. Você sabe disso, né? Sim. Você tem a percepção exata disso, né? Esse projeto, ele foi idealizado pelo Instituto Federal de Brasília, né? Pela proreitora Luciana Massucado, que é a proreitora de pesquisa do IFB. E ela teve essa ideia de reunir essas garotas lá, né? Essas 41 garotas de todo o Brasil, pra desenvolver esses protótipos e depois, pra que chegassem até as escolas públicas. Bom, o protótipo é esse. A partir daí, você tem a execução do produto final que vai pras escolas. Não fica somente num protótipo. A ideia não era uma competição, né? Então, foram divididos, mas a ideia não era competição. Então, nós chegamos lá, a gente não tinha... Assim, a gente não sabia que a gente ia desenvolver isso, né? A gente idealizou lá. A gente fez aquela coisa toda do brainstorm, né? Isso. Com as meninas e agora imagina 41 mulheres unidas discutindo... Não, e conversando um bocado. Exatamente. E sem a bio pra colar a boca de vez em quando, porque é necessário, né? Sem esparadrapo, sem nada. Pelo amor de... 41. Então, é... Isso é trabalho pra louco. Tinha algum homem na coordenação ou não? Graças a Deus, não. O que tinha eram os mentores. Só que não tinha só homens, né? Inclusive, o diretor do meu campus, ele também foi como mentor pra lá. E o porquê 41 mulheres? Por quê, né? Porque na edição anterior, que se chamava desafio de projetos, só era homens, né? Então, quem era selecionado pra ir lá eram só meninos. Então, a Luciana Massucado percebeu isso e falou, não, esse ano nós vamos fazer só pra mulheres. E deu super certo. Assim, eu nunca vi mulheres tão brilhantes. Inclusive, uma delas que tava no meu grupo, ela foi a vencedora do Prêmio Jovem Cientista de 2018, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, dá pra perceber o nível, né? Das mulheres que nós temos no Brasil, que muitas vezes não são valorizadas. Tá falando de empoderamento. Exatamente. Pois é. Ou palavrinha difícil e que tem uma força muito grande, tem que ser trabalhar por isso. Sempre. Não só as mulheres, mas os homens também. Empoderar. Dar poder às mulheres. E olha, quando dar poder, parece que a coisa começa a funcionar muito melhor. Eu não sei porquê, mas tenho a impressão que é porque nós somos mulheres dependentes. Nós somos subprodutos de uma coisa maior, que é a mulher. Todo mundo é filho de mulher, então eu tenho a impressão que é essa a diferença. Tenho a impressão. Biologicamente, eu não sei se estou certo, mas eu acredito que tenha a ver. Bom, vamos lá. 41 meninas produzem aí esse material. E é o seguinte, você ficou integrada numa equipe que não era exatamente a sua equipe, o pessoal que você conhece, nada. Não. Chega na mistura e manda. Essa era a ideia, era criar equipes multidisciplinares, né? Então, no meu grupo tinha meninas que faziam licenciatura em química, tinha meninas que faziam licenciatura em mecânica, tinha eu que era de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, eram meninas de várias áreas que o intuito era realmente esse. Era desenvolver coisas que não fossem só na área de tecnologia ou que pudessem integrar a ciência, né? Quando você se deparou com essa história de separação de produtos, física e química, está aí tudo junto, e que você viu que estava fazendo análise de sistemas, você deve ter tomado um surto e dizer assim, meu Deus do céu, estou ferrada e eu não sei o que é que eu vou fazer agora. Então, foi praticamente isso, né? E aí, chega realmente o papel do brainstorming. Então, além da Kimibox, que foram esses materiais físicos e palpáveis, a gente começou a desenvolver um aplicativo. Eu e outra menina que era... Ah, que legal! Então, junto com a Kimibox, a gente desenvolveu um aplicativo que mostrava lá o manual de instrução, outros conteúdos que levava para ele ler mais sobre os tipos de separação de mistura. Então, na hora lá que a gente começou a apresentar para o público, depois que ficou pronto, o público chegou lá, a gente mandava eles baixarem o aplicativo e verem como é que funcionava. O pessoal ficou encantado, né? E levava um papelzinho para poder lembrar de baixar em casa, essas coisas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui de caráter muito pessoal. A sua vida é mais virtual ou mais física? Você está mais no mundo da internet ou mais no mundo físico mesmo, do contato, do ver, do conversar com gente? Hoje em dia, eu estou mais no mundo físico, mas eu já fui muito assim, no mundo só virtual. Até porque eu sempre fui muito tímida, né? Minha infância, até parte da adolescência, fui muito tímida. Então, assim, tinha poucos amigos, não saía, assim, para lugares, assim. Balada, nem pensar? Nada, nada de nada. Nunca fui de gostar, né? Mas, assim, hoje em dia, tenho amigos, saio para a casa dele, a gente vai comer alguma coisa, mas antigamente era bem diferente. Eu vou repetir mais um minuto, a gente vai para o segundo intervalo. Vamos falar de sua ida lá para Portugal daqui a pouco. Eu vou falar de Pemasa, segurança para o seu veículo, para fazer viagens. E vou falar de FAG, uma oportunidade que você tem para entrar numa faculdade e, enfim, tocar a sua vida. Nem todo mundo tem a sorte, a possibilidade de entrar numa escola técnica. Mas, se você entrou numa escola técnica, você pode ir para a FAG para fazer o seu curso à distância. Se você ainda não entrou, você já pode ir para a FAG também. É muito simples, é muito fácil e você vai entender como é que é. Natalzão de ofertas Pemasa, promoção tão boa que tem até Papai Noel aproveitando, confira. Pneu Efficient Grip 19555 R15 para Fox, Gol, Space Fox e outros carros que usam aro 15, 12 vezes de R$ 29,40 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 16570 R13 para Uno, Carpalho, Celta, Corsa e outros carros que usam aro 13, 12 vezes de R$ 15,90 no cartão. Promoção válida até 31 de dezembro. Pemasa, seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, a vida vem primeiro. O Centro Universitário FAG oferece a educação à distância. São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado em um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe a DEP, tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! Bem, eu estou conversando aqui com Raab Liandri de Souza, uma porto-venense minhoca da Gema, que um dia, levada pelas mãos da sua mãe, acreditou que o mundo, o conhecimento é possível. E se dedicou a isso, a ir buscar esse conhecimento. E nessa busca de conhecimento, depois de ter vencido aqui na sua terra, disse que o santo de casa não faz milagre, mas fez milagre aqui. Você hoje está no NELI, que é o Núcleo de Estudos... É um dos históricos e literários. Históricos e literários. Isso. Não tem nada a ver com aquilo que você faz na vida, com nada. Isso é aquilo que você gosta mesmo, é literatura, história, enfim. Faz por diletantismo. E trabalha no DETIC, que é onde você estagia dentro do governo. DETIC é o quê mesmo? Um departamento? É a Diretoria de Tecnologia e Comunicação do Estado. Então, lá surgiram projetos como a Infovia, que é a Fibra Óptica do Estado. E também tem a parte do desenvolvimento, que é onde eu trabalho com os meninos. Tem outras meninas também, mas a maioria são homens. Tem muito menino, né? Tem muito menino lá, de informática. Bom, de uma hora para outra, acaba aqui esse projeto Meninas na Ciência, que eu achei lindo. E aí você, na segunda etapa, você não pôde ir. Não pude ir. Porque você estava em Portugal e fazendo o quê? O raios. Então, o Infovia tem um edital de mobilidade estudantil, no qual, onde destinam os alunos para determinados países, como Colômbia, Argentina e Portugal. Eu decidi concorrer para ir para Portugal. Eu vou lhe perguntar uma coisa aqui, que é óbvia. Quem é que leva você para isso? Ou você, não, apesar da minha timidez, que você disse que tem. Não, eu vou encarar, vou lá procurar. Como é que é isso? Você foi procurar no Detique ou sei que você foi? Tinha um edital e você foi lá para a entrevista. Chegou lá e matou a pau, ganhou. Então, lá na Detique, já tinha alguns amigos que haviam sido selecionados e uma pessoa resolveu sair. Eles chamaram de novo pessoas para a entrevista. Foi quando eu fui selecionada. Só que eu não comecei lá já programando, que nem onde eu trabalho hoje. Eu comecei lá abrindo chamada, atendendo telefone. Só que minha chefe viu. Como é que é o nome dessa sua chefe? É Isabela. Isabela, você tem visão. Pronto. E ela viu, né? E eu comecei a ir para outro setor. Eu fui para o setor de suporte, onde comecei a formatar computadores e tal. Aí, de lá, do suporte foi que eu fui para o setor de desenvolvimento, que é onde eu estou até hoje. E lá, tipo, eu aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo. E as pessoas são super solidárias, né? Há duas, três mulheres lá. O resto são todos homens, né? Não é fácil trabalhar nesse mundo, né? Bom, vamos lá para Portugal. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. Você foi para Portugal. Daqui de Rondônia foi você somente, não. Tem um garoto, né? Tem um menino. Você não gosta de falar garoto, é um menino. Então, de Porto Velho, eu fui a única, né? E de Colorado, também teve um outro colega, que também é estudante de... Menino. Isso, menino. Como é que é o nome dele? Você se lembra? O nome dele é Marcelo. Está aqui, ó. Está aí a foto dele. Isso, esse da direita. Aí, esse que está no meio é o nosso pró-reitor de pesquisa, né? O professor Gilmar. E eu, né? Eu conheço esse menino aí, seu colega de... Eu já ouvi, não me lembro onde. Pode ter sido aqui, em um desses encontros aí, que vocês fazem aqui de IFLO, mas seguramente eu conheço. É um rosto para a gente não esquecer. Então, de Rondônia fomos só nós dois, né? Esse dia aí foi o dia que eu acordei em zero graus, né? Então, a gente sai de Rondônia em 30, 31 graus, foi pegar zero, saí dos graus lá em Portugal. Tudo pago pela Bolsa de Ciência. Então, é assim, o IFRO deu parte, né? E outra, a gente teve que tirar do próprio bolso, né? Mas, assim, a ajuda que o IFRO financia, né? E subsidia como passagem e também estadia já é uma grande ajuda, né? Para quem, assim, para fazer o intercâmbio. Só para a gente ter ideia, você, do gasto total dessa viagem, quanto por cento você tirou do seu bolso? Acho que eu tirei uns 30%. Ah, foi muita coisa ainda, né? Sim, muita coisa. Aí teve ajuda, essa coisa toda, né? Aí vai mãe, vai todo mundo. Você vira nos 30, né? Amigo, todo mundo, né? Exatamente. Me dá um aí, me dá o meu. Desse jeito. Bom, vamos lá. Portugal, você foi fazer o quê e como é que foi lá? Eu fui lá, como eu já havia citado anteriormente, foi uma ramificação do projeto que a professora a China idealizou, né? De incluir pessoas com paralisia cerebral. E outra dela foi criar um sistema que pudesse dar esse conteúdo aprendido em sala de aula com maior acessibilidade para esses alunos. Então, o fato de um aluno com paralisia cerebral poder chegar e ler o conteúdo, né? De forma acessível, visível para ele, né? Ou poder ouvir aquelas questões. Foi uma das coisas que a professora idealizou, né? Para que seria útil a gente desenvolver isso para esses alunos, né? O aluno com necessidade especial, ele no final das contas, é um atrapalho ou um ganho que vocês têm em sala de aula? É um desafio. Eu sei que é. Não somente para vocês, mas para a escola de uma forma geral, para o corpo diretivo, enfim. Mas ele ajuda mais ou atrapalha mais? É, nossos alunos com necessidades especiais nunca irão atrapalhar, né? Pelo contrário, como eles estão dentro da sala de aula é sempre um ganho. O que eu percebi foi quando eles começaram a estudar naquela sala, né? Eu vi que todos os outros alunos acolheram eles. Oh, que legal! Então, assim, a gente tem alguns alunos que andam de muleta, né? Como o caso do João, ele anda com as duas muletas. Estou lembrado dele. E a gente vê os alunos, às vezes, até ajudando ele, carregando ele no colo, às vezes. Então, assim, é muito bonito a gente ver isso, como aquelas crianças, praticamente, acolheram os nossos alunos preciosos. Inclusive, em um desses congressos que o IFRO tem, eles foram premiados como um dos melhores cientistas, um dos melhores projetos apresentados naquele congresso. Oh, que bonito! Eles são incríveis, são muito inteligentes e eles têm mais a ensinar a gente do que a gente a eles. Que interessante isso que você está me falando, Raby. Sim, demais. Olha só. E é muito interessante ver essa visão que foi da professora Xenia de incluir eles nessa área científica. Então, se não fosse isso, eles talvez não teriam ganho esse prêmio, né? Com certeza não. E, assim, o desenvolvimento das leituras e como eles falam, a gente vê que tem um progresso muito grande e também como eles ensinam a gente a ser humanos melhores. Interessante. A cada progresso vocês caminham juntos, né? Sim, exatamente. É como se estivessem levando o troféu junto, né? Exatamente. Uma pergunta aqui para você. Hoje, há uma mudança de paradigma no ensino. Ao final do ciclo básico, completar o quarto, quinto ano, os meninos são colocados na rede de ensino normal. Deixam as escolas, que eu diria, especiais. Essas escolas especiais estão acabando. Você acha que o fato de colocar uma pessoa que tem necessidade especial dentro da escola dita normal ajuda ou atrapalha? Para ele, para ele e para a família? Para ele, eu acredito que deve ter uma atenção redobrada, né? Então, assim, deve haver uma equipe preparada para recebê-lo, né? Porque ele tem direito, como qualquer outro aluno, e deve ser bem tratado, né? O fato de ele ter necessidades especiais realmente exige que haja uma equipe qualificada, professores treinados para lidar com esses alunos. Eu queria pedir para vocês aqui, um minutinho, eu tenho um recado do senador Acer Gugax, que quer mandar para você, não, 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 somente sua cibra e Ângelos? Então, por favor, passa aí para mim, por favor. Você faria um plano funerário? Se eu faria... Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho, Ângelos Prevê. Eu tenho Ângelos. Eu já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Farei. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles, tenha você também, Ângelos Prevê. A tranquilidade que cabe em seu bolso. 2019 já está batendo na nossa porta e a Sosibra já se antecipou e preparou tudo para a volta às aulas. É isso mesmo. Já está tudo pronto para você vir e adquirir o material do seu filho ou da sua filha. Aqui você vai encontrar todos os tipos de cadernos com vários temas e também todo tipo de material escolar. Para as meninas, tem lindas mochilas, como de unicórnio, da LOL e muitas outras. E para os meninos, tem mochilas de super-heróis, dos Transformers, Star Wars e muito mais. Não deixe o material do seu filho para a última hora. Se antecipe também e venha para a Sosibra e garanta tudo com o melhor preço. A Sosibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, com Tabajara. Telefone para mais informações é o 3211-7700. Volta às aulas é aqui na Sosibra. Vem para cá. Estou voltando para o último bloco dessa conversa muitíssimo agradável de hoje com Raab. Olha só que nome bonito. Raab de Andrius. Porque Raab, você não é de Lara evangélico, sua mãe também não é evangélica, mas é um nome bíblico. Ela deve ter achado bonito. Ela achou bonito e resolveu colocar. É? E é bonito mesmo, é um nome muito bonito. Obrigada. Diz uma coisa, desse projeto que você fez, Brasília está lá, está resolvido. Foi aquele momento ali de se criar alguma coisa nova e se passar para as escolas. Você já tem um diferencial, é que ele criou o aplicativo para que aquilo ali acontecesse. Você tem ideia de quanto já saíram de produtos prontos a partir desse protótipo que já foram entregues, não? Então, tudo que a gente fez foram protótipos, né? Então, por exemplo, para que saia para as escolas, há o processo de registro de patente e também passar, quem sabe, para uma indústria, né? Para tornar aqueles protótipos realmente utilizáveis em escolas ou então em lares. Estou torcendo para que o IFRO possa fazer isso, liberar patentes e produzir. Eu acho que é possível. Eu acho que isso vai acontecer no futuro, com certeza. Agora, lá de Portugal, o projeto foi um pouco maior. Sim. E aí, como é que está? Então, eu cheguei lá, o que eu recebi lá foi a orientação do professor lá de Portugal, né? Então, assim, não era tipo, o professor fica aqui no seu pé falando, ó, faça isso, faça isso. Você chega lá e você está sozinho. Então, assim, eu fazia e falava, professor, veja se está certo. E, tipo, eu via ele uma ou duas vezes na semana. E o resto, a gente depende muito da dedicação e do quão o aluno é autodidata para ele desenvolver o projeto de pesquisa dele lá. Enquanto a gente está lá, a gente tem que ficar enviando relatórios do que a gente está fazendo todo mês para o IFRO, né? E também, no final, a gente tem avaliação da própria instituição portuguesa. Quem era o seu predecessor aqui e lá? Aqui, minha orientadora era a professora doutora Xene, né? E lá era o professor do Instituto Politécnico de Bragança, né? Então, eles avaliam tudo, né? Quanto a assiduidade, quanto é... O quão o aluno é independente para fazer as coisas dele sozinho, sem precisar de ajuda. E, no final, eu fiquei muito feliz, realmente muito feliz mesmo, que, antes de sair daqui, eu dei uma entrevista para o IFRO em que ele perguntava o que eu esperava quando eu chegasse lá. Eu respondi que, realmente, os portugueses vissem que o Brasil tem alunos cientistas dedicados e que a gente quer ir lá realmente fazer ciência. E quando é... Desculpa. Fique tranquila. E... E você emociona mesmo. E no final... E não só você, a mim. E no final, o professor de Portugal, ele falou, se fosse necessário, ele até dava uma recomendação de mestrado para eu voltar para lá. E aí? Vai voltar? Então, eu desejo, né? Mas, assim, eu fico muito feliz pela imagem que eu deixei, né? Do IFRO, de Rondônia, principalmente do Brasil. Obrigado. A gente tem hoje um cientista chamado... Major... É Marco, né? É. Que vai ser... Vai trabalhar na ciência e tecnologia. Eu não sei o que eu vou fazer com esse programa aqui, porque ele vai para o YouTube. E eu não sei o que é que eu vou fazer com ele, para que o Marco conheça isso. Eu acho que eu vou mandar para o outro Marco daqui, o Marcos Rocha, governador, para que ele encaminhe. Porque ele está muito ligado lá ao Bolsonaro. Para que ele encaminhe. Porque esse tipo de depoimento é que deixa a gente, assim, acreditando primeiro na juventude, no Brasil, no jovem brasileiro, no cientista brasileiro, que apesar da falta de grana, apesar da falta de estrutura, apesar da falta de tudo, consegue dar a volta por cima. Você volta quando lá para Portugal? Para ver as cachopas? Então, quando eu terminei o estágio lá, né? Falaram que assim que eu terminasse a graduação aqui, é para eu comunicar a eles que, se fosse necessário, eles fariam de tudo para me ajudar a voltar como aluna de mestrado lá. Está chegando a hora, né? Daqui a um ano, mais ou menos. E depois disso, qual é o futuro? Então, a gente tem duas vertentes, né? Ou continuar na área acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, e quem sabe um professor, ou então ir para o mercado de trabalho, né? Que é ir trabalhar programando, fazendo análise de sistema. O que é que você está buscando? A pesquisa. Exatamente. Obrigado, Rabi. Obrigado. Foi um prazer, foi uma honra conversar com você. Obrigada. Olha que fazer entrevista, normalmente, a gente fica do lado de cá, bem frio, e a gente não se emociona. Mas você me tocou profundamente. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Foi realmente um prazer muito grande. Tem horas que é assim. Amanhã, às oito e meia, a gente está aqui para mais programa Léo Ladeia. Eu desejo a todos vocês, boa noite, bons sonhos e bons sonhos. Fiquem com Deus. Eu queria dizer para vocês que só a escola, só o ensino é que redime o país. E nosso país está precisando de remissão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.